Fala rapaziada, Linker na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal. E nesse vídeo, meu amigão, vamos fazer uma parada que faz tempo que não tem aqui, que vocês me pedem demais. Falaram, cara, Linker, você não tá trazendo gameplay mais pro canal, então eu vou trazer draft, tá? Antes a gente fazia um vídeo de draft aí por semana pra vocês, vou voltar hoje, tá lá, tenho três entradas do draft. Então eu vou trazer hoje pra vocês um draft aqui, vamos lá, eu quero entrar com token de draft, é isso mesmo. E, cara, eu vou tentar tirar feature stars, tot, não sei, nem o que eu quero aqui. Formação aqui já veio uma tristeza, né, mano? Veio 5, 3, 2, 3, é que esquece, eu não ganho de ninguém isso aqui, não. Rapaz, eu acho que eu vou usar 4, 3, 3, falso 9, mas pode esquecer. Pode esquecer, pode esquecer, essa aqui vai ser pelo entretenimento. Então vamos lá, tentar tirar o máximo aí de tot, feature stars, as últimas coisas que tiveram em pacotes aí. Do nada eles me mandam capitão ouro, cara. Começou muito legal, não, acho que eu vou pegar o Mahrez, porque sempre vem cara da Premier League. E dá pra gente dar uma brincada ali. Vamos no SA, então? Rapaz, pode vir um Icon, tá aí, aí, se eu não... Ah, pera aí. Formação já é uma bosta. Aí vocês me mandam esses caras aqui, eu vou ganhar de quem? Eu vou ganhar de quem? Com atacante ouro comum. Ah, agora vem o Neymar. Aí eu poderia muito bem pegar o Jotinha, pelo Link. Poderia. E eu vou, não vou, e eu não vou pegar o Neymar, né? Não, não. Eu não vou escolher o Neymar. Não vou, não. Não vou, não. Eu não vou escolher o Neymar. Vamos lá, meu amigo. Eu vou pegar o Vinaldo, né? Que link é forte ali com o Neymar, pelo menos. Então vamos lá. Eu tenho obrigação só de pegar a Tote ou o Future Star, se vier. É ele mesmo, nosso volante aqui. Vamos lá pro nosso segundo MC. Pode ser um meio descontraído aí agora. Verratti, Pogibum, serve. Tá ficando melhor, né? Tá ficando melhor. Trocar ali a frente ali já tá mais. Vamos pra laterinha. Laterinha, laterinha, laterinha. Charnezudo, Hernandes, Renan. Lateral foi boa, mas não brinca com ninguém. Acho que eu vou pegar o Hernandes por ser francês. Eu acho que vai vir um outro francês aqui. E a coisa eu inverto o Tio Ameno. Mas não dá pra inverter o Tio Ameno lá. O Tone Zebe. Podia ter pego outro inglês lá, né? Beleza. Podia ter pego... Vamos lá. Sem linkar. O nome desse time aqui vai ser sem linkar. Linkar pra quê? Ver o Konate aí agora. Konate, beleza. Falei que ia pegar o Future Stars. Eu inverto aqui. Funciona. Beleza, tá massa. Vamos lateral agora. Pode ser o Walker. Aquele Tote, não sei das quantas lá. Eu cancelo. Serve também. Ó, ficou legal, ficou legal. Deu até entrosamento. Pensei que não ia dar nem isso tudo. Tá até massa por enquanto. Vamos lá no goleiro. O goleiro vai ser o The Rea. Eu não quero o Pickford. Então vamos lá no sub. Faz tanto tempo que eu não faço draft, gente. Que eu não lembro nem a sequência ali que eu escolhia mais. Primeiro aqui é uma brincadeira, hein? Vamos lá pra mais um. Olha. Vai abrindo e vai sorrindo e vai... Caralho. Quiser me mandar um Icon aí. Um cara lá pro ataque lá pra eu usar lá no lugar que ele se dá. Ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Esse Kante vai chegar. Chegou. Tchau, tchau, ameni. Tchau, tchau, ameni. Tchau. Vamos lá. Um atacante agora. Meia esquerda. Smith Rowey. Falei que ia pegar, né? E vou mesmo. E vou pegar tanto que eu já vou colocando ele até no lugar do Pogba aqui. Olha lá. Um meio descontraído. E qualquer coisa, se eu tirar um atacante Eu coloco o Pogboon aqui, ó O Neymar tá com 4, coitado Vamos ver o que que vira Qualquer coisa entra ali de segundo tempo Vamos, 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 vamos ver Mini June, sub, massa Vamos lá, o cara precisa de um atacante Agora é sério, eu preciso de um atacante e um ponto direito E se você quiser me mandar aí Eu vou ficar feliz, beleza, vê esse Greyhound aqui De sub, tá massa Mas eu tenho 4 ou 5 ali ainda Vou pegar um atacante, cara Um atacante que presta, tá, né, qualquer um não É, 4 opções pra pegar Um atacante, será que eu vou ter que jogar Com quem no ataque lá? Pelo jeito aqui A EA quer que eu jogue com qualquer um, né Eu vou até pegar o goleiro aqui, cara, porque Já, já tô aceitando já Que eu vou ter que jogar com o goleiro Ruruz Vou pegar esse Lopes aqui 3 posições pra um atacante Um atacante, EA Infeliz Vamos lá, mais um aqui, vamos lá, mais um Vou tentar dar jeito ali nesse negócio É, pelo jeito eu vou ter que tentar Entrosar ali do jeito que Deus mandar pra nós mesmo Vamos então, o último Vamos, o último Se não der nada, eu vou ter que entrosar ali De um jeito diferente É, não veio É, vai ter que ser assim, rapaziada Ó, eu vou entrar dessa forma aqui Com o Martinelli E aí o que eu vou fazer em game depois? Eu vou colocar o Vini Jr. aqui na ponta O Neymar aqui no ataque E uma Raze Vai ter que ser nosso atacante aqui Porque depois eu coloco o Greyhound lá Aí fica o Pogboi de segundo Com o E3zinho de primeiro E esse cidadão aqui Ficou legal, ficou legal Mas poderia ser melhor, né? Vamos pra partida Perder a primeira, bem provavelmente, tá? Ladies and gentlemen It's my day Ó, vamos lá Achei meu primeiro adversário Cara, tem Ginoludo Tem Neymar 93 Butraguenho E tá na 4-4-2 Que todo mundo sabe que é melhor que a minha, né gente? Então se por acaso esse vídeo durar incríveis um vídeo Não se decepcione Só lembrando que essa aqui é a minha primeira partida Depois da atualização Que prometeu desrebotar os rebotes Vamos ver Vai ser a minha primeira partida de teste Uai Uai Coloquei pra tocar O cara não tocou, não Não entendi Não fez Não toma no Neymar Quem perdeu o melhor zagueiro ouro do jogo Ah, amanhã Tome-lhe balão Tome-lhe essa tomada do Theo Vamos lá Vinícius Júnior Mata aí, canteiro de Finesse Vai Coisa bonita de se ver Ah não, Neymar O que é isso, cara? Tem que te mandar lá pro GP Consertar essa perna sua, mano Onde tava meu lateral, gente? Ah, é complicado, cara Porque aí não dá pra fazer nada Aí não dá pra fazer nada Aí não dá pra fazer nada Onde tava meu lateral, véi? É, eu estei oito, cara Estou quatro Aí ele fez o gol Ah, ok Negócio que foi erro ali Acho que não foi erro meu, né, véi? Lateral não tava lá Não tinha como fazer nada O cara cortou pra dentro ali Pra marcar dentro da área Devei Esse aqui foi erro meu Esse aqui foi erro meu Mas é tenso, né? Que é o primeiro não foi Isso, Kimpebê Você é o melhor zagueiro, cara Eita, Anzeb O decante ganha de cabeça Do Butraguém vai ganhar de quem, hein, parceiro? Manhã É o nome da fera Vai pegando tudo Ah, pensei que ia pegar esse também Toma um empate Toma um empate Toma um empate Vamos que vamos Vamos que vamos Amanhã pegando tudo Até esse momento Olha só o Butraguém Saindo, correndo ali Gitarão? Não, não Se não tá impedido Não tá, né? Acabou Prorrogação Vamos Deixa eu tirar a pressão Ah, não Ah, não, gente Mas, gente, cara Por que que os meus goleiros Não fazem essas defesas, mano? Jesus Que olha Massacra toda vez É assim Massacra o cara e perde Ah, mano Bobeiro amarelo Isso Pegou Pegou Olhei tanto lá que pegou O timer Ele não funcionou Eu sou oficialmente um bosta Vai, Guilherme 19 chute contra 10 Tem que mostrar isso aí O manhã do cara é o melhor, velho Ouro Ou é o verde Vai, Neymar Que isso? Vai na gaminha Ah, mano É, pênaltis Pênaltis Não merecidos É sério Não foi merecidos Isso aqui, não, velho Não foi merecido Isso aqui, não, mano Lá fora, gente Ah, não Neymar É o pior Pra bater pênaltis Até ele chegar Lá na bola Já é segunda-feira, velho Ô, meu Deus do céu Vou perder no primeiro Vou perder no primeiro Vou ficar no meio Demora um mês Se eu bater o pênalti Vou ficar no meio Vou ficar no meio É, bateu lá Eu nem pulei O goleiro pulou sozinho Deus sabe lá Por que que ele resolveu pular Caraca, velho Olhando no canto de cá Aí bateu lá do outro lado Lá no ângulo Beleza O senhor pênaltis O senhor pênaltis Olha o outro Olha aí Até ele chegar na bola É segunda-feira, gente Que quei Que queis Que queis Olha lá, ginolão Tô vendo Você olhando lá No canto de lá, tá? Tá batendo no meio, não vai? Você tá olhando no canto de lá Vai bater no meio Eu sei Não, bateu lá no ângulo Todo mundo bate no ângulo agora É isso Todo mundo bate no ângulo E eu errei mais um Eu sou um bosta Sou um bosta É isso, é verdade A verdade é essa Joguei muito mais que o cara Eu vou perder Incrível Vou ficar no meio Aí o goleiro vai e pula Eu não entendo isso, velho Por que que o goleiro pula Nessa cavadinha? Ah, é bizarro, gente Não merecia Sério, por que que o goleiro pula Nessa cavadinha? Eu não entendo Ah, bizarro Eu dei 21 chutes O cara deu 11, velho 21 chutes O cara deu 11 O cara ganhou 37 dividida E aí o goleiro dele Foi o melhor da partida É certeza que o goleiro dele Foi o melhor da partida Não tem lógica no tecido, não É, enfim É mais ser o cara e perdi, né? É isso Manhã dele pegou tudo Vamos ver ali O que que sai nos pacotes Pelo menos a gente tem um pack de volta Rapaz, que tristeza Que tristeza Dois pacotes de ouro Uma bosta Vai, dei o que saiu Meus caras lá Só pra não tirar nada Nesses dois packs Ouro e horroroso aqui Cara, é difícil jogar isso aqui, viu? Pra mim as bolas Estão sobrando do mesmo jeito, gente Veio ele Kovacic Muito bom, muito bom Mas esse aqui A culpa foi minha também, né, gente? Eu errei um pênalti lá Foi muito burro Quis bater no ângulo Até o Neymar chegar na bola Já era semana que vem Aí eu fiquei mirando lá no ângulo O time aí de não funcionou Foi bizarro Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Perdi de burrice E de unidade Não consegui fazer o gol Mas o manhã do cara Pegou demais também Depois da atualização Já foi a primeira partida Minha impressão De que não mudou muita coisa Acho que as bolas Continuam sobrando Da mesma forma Sei lá Acho que pode ter mudado Qualquer coisa Mas pelo menos assim Bola sobrada pra mim Não mudou muita coisa não Meus goleiros estão roubados pra caralho O dos caras, meu não Estamos juntos Se inscreve no canal Ative o sininho Até a próxima Tchau Até a próxima Tchau